Oi turminha, tudo bem com vocês? Meus amores, nós temos agora que fazer avaliativa, que é aquela sondagem para a gente saber o que vocês sabem e o que vocês não sabem, certo? É uma forma das professoras saberem o que você aprendeu durante o ano, se você ainda tem alguma dificuldade. Então, essa daqui é mais uma dessas atividades, tá bom? Aqui está escrito assim, olha, represente a quantidade. Aqui eu tenho alguns números, certo? O que eu vou ter que fazer? Ah, coloca o nome aqui, tá bom? Antes que eu também esqueça o nome de vocês. Aqui na frente do número 1, o que eu vou fazer? Eu posso representar o número 1 de várias formas, fazendo bolinhas, florzinhas, coração, um risquinho, o que você quiser. Eu vou fazer bolinha, tá bom? Vou fazer só 1, porque eu não posso fazer todos. É uma forma de saber o que você sabe, então eu vou mostrar só como que é para fazer, tá bom? Aqui é o número 1. Quantas bolinhas eu vou fazer? 1. Então, uma bolinha, certo? Aqui embaixo, que número é? E agora, hein? Meus amores, a Tia Aline não pode ficar falando para você que número é esse. Nem esse, nem esse e nem esse. Eu preciso saber se você sabe o número, se você sabe a escrita do número e se você sabe representar a quantidade dele. Então, pede ajuda para a mamãe, para o papai, para quem estiver aí com você, te acompanhando. E você vai, a mamãe, né? Vamos supor que seja a mamãe, ela vai falar assim para você. Filho, que letra, que número é esse? Aí você vai falar o número. E aí ela vai falar, então quantas bolinhas você tem que fazer? Aí você faz a quantidade de bolinha referente a esse número, certo? A mesma coisa com esse, a mesma coisa com esse e a mesma coisa com esse. A mamãe não pode falar para você, tá bom? A gente precisa saber se você sabe. Mamãe, preciso da sua ajuda. Aqui do lado, você pode escrever o que o teu filho soube, tua filha, né? Soube fazer. Então, aqui ele soube o número, soube o número e representou a quantidade. Eu não preciso escrever nada porque eu vou saber, né? Eu vou olhar aqui depois. Mas eu preciso saber se ele soube esse número, tá bom? Então, escreve aqui do lado para mim, né? Faz uma setinha assim, ó. Soube ou não soube, certo? O número, né? Por exemplo, não soube o número, não tem problema. Você simplesmente fala para ele que número é e vamos ver se ele vai saber representar, pelo menos, tá? Mas eu preciso saber se ele soube a escrita do número ou não. Então, é importante você fazer essa anotação para mim, por favor, tá bom? É isso, turminha. Espero que vocês façam aí com muito cuidado, com tranquilidade, no momento que vocês estejam bem, para fazer bonitinho essa sondagem, essa avaliação, tá bom? Um beijo, até mais!